Diga comigo, milagres não acontecem. Milagres são provocados. As pessoas falam, nossa, lá aconteceu um monte de milagres. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas não é isso. Não é que aconteceu, estava lá e pum, aconteceu. Milagre não é acidente, diga comigo, milagres não são acidentes. Milagres são intencionais. Aquele homem foi intencional. Ele não ficou lá, Jesus passando e ele, Se Deus quiser, ele é... Não! Que rapaz, se Deus quiser, é... Deus quer! Você quer que o teu filho seja um aleijado? Você quer que o seu filho seja um cego? Pobre, miserável? Não! E por que você acha que Deus quer isso da gente? Então não é se Deus quiser, é se você tiver fé. Se eu tiver fé, aí vai acontecer.